Bom dia, bom dia, tudo bem gente? Hoje nós estamos indo pra Ginza Passear. Olha o nosso trenzinho chegando aí gente. Deixa eu ver se tá chegando. Ah, ali chegando o nosso trenzinho. Vamos ver se tem lugar pra sentar. Não tem lugar pra sentar não. Gente, aqui dentro do trem, do ônibus, pessoal, ninguém, ninguém conversa. É um silêncio. Eu também não posso conversar, né? Agora eu tô espremida aqui no Akitensha. Agora nós vamos ter que pegar o outro trem ainda. Serve? Serve, gente. Mas eu já vou com o dinheiro. Gente, tá tão cheio aqui, tão cheio aqui. Eu vou aqui, ó, atrás da Yuri. Porque é com essa forma, 14. Então a gente tem que ir do outro lado. Deitar. Cadê Yuri? Tão de sofrimento. Compramos esse aqui, ó, Japan Rail Pass. Aí fica bem fácil da gente andar com ela. Outro trem, já. Nossa, Yuri, dá pra pôr aí pra mim, por favor? Aqui, ó. Me põe aqui dentro. Gente, tá muito, muito, muito frio. Ah, já tá no... Já tá... Nós estamos na primavera aqui. O pessoal, logo que muda pra primavera, eles não usam mais roupa de inverno. Mas, gente, eu tô com muito frio. Meu, parceiro, eu tô... Olha aqui. Tô com roupa de frio. De inverno brabo aqui. Mesmo assim, eu tô morrendo de frio. Meu Deus do céu. Gente, eu queria contar pra vocês aqui algumas experiências aqui do Japão. O pessoal aqui é muito educado, sabe? Eles... Pra andar aqui no Japão, gente, eles andam rápido, rápido. Porque eles sabem onde eles estão indo. A gente é meio caipira aí. Fica parando em cada lugar. A gente leva cada trombada, né? E sempre você tem que andar do lado esquerdo, tá? Tudo, tudo, tudo. As regras aqui são bastante claras, né? As regras japonesas. Andar do lado esquerdo. Sempre respeitar o espaço do outro. E... Ai, que frio que eu tô sentindo, gente. Dentro dos trens é assim também. Olha, você não pode ficar conversando. Se você vier em turma, assim, não pode conversar. Você tem que estar bem quietinho. Ninguém conversa, gente. Ninguém, ninguém, ninguém conversa dentro do trem. Dentro do ônibus. Ninguém conversa. E eles até avisam, né? Que é pra deixar o telefone no silencioso. Que não é pra ficar conversando, sabe? Porque isso atrapalha, né? As outras pessoas. Apesar de ser uma loucura andar aqui. Mas, na verdade, essas linhas de metrô e trem são muito, muito, muito fáceis de andar, sabe? É só aprender, né, Yuri? É só colocar no Google, né? Ela coloca no Google e daí já aparece. Onde você tá, onde você quer ir. Aí já aparece a estação, a plataforma, tudo. Então, gente, aqui é uma das maiores... Aqui no Japão, é uma das maiores linhas de trem que tem aqui. Então, é muito, muito, muito prático. Muito prático andar. Agora nós estamos indo pra Ginza. Aqui nós estamos em Shinagawa Station. Sabe que o Japão tem uma das maiores populações por metro quadrado do mundo, né? Então, gente, se as pessoas não fizerem tudo tão certinho, gente, a convivência, imagino que fica insuportável, né? Agora, o nosso país lá, o Brasil, gente, é gigantesco, gigantesco, né? Então, tudo é fácil, não é? Você tem espaço, né? As pessoas são muito mais livres do que aqui no Japão. Aqui, gente, desde as crianças e tal, há muitas regras, né? Existem muitas e muitas regras. E nós acabamos de sair aqui da estação de Shinagawa. Shinagawa, né? Não é Shinagawa. E vamos procurar algum lugar pra comer agora, pra almoçar, né? E vocês sabiam que agora nós mudamos pra era, uma nova era aqui no Japão. Gente, eu vou mostrar umas florzinhas lindas, lindas, lindas que tem aqui. Olha só que coisa mais linda! Gente, demais, né? Olha que linda que é. Então, a cada época, assim, nós estamos ainda na era Heisei. E cada imperador, deixa eu passar aqui. Cada imperador que muda, né? Muda a era, né? Então, agora já é 248 eras aqui no Japão. E o imperador Hirohito, ele já tá bem, já tá com mais de 80 e poucos anos e ele quer descansar, né? Então, ele se abdicou do trono, sabe? Aí, agora, o novo imperador, que é o Naruhito, ele vai subir ao trono em maio, no comecinho de maio. Então, essa nova era desse novo imperador, agora, vai se chamar Era Reiwa. Olha só que bacana, não é? E você acredita, gente, que eu estive nessas duas mudanças, sabe? É um privilégio muito grande. Quando eu estive aqui... Estão escolhendo aqui o almoço, gente. Tem carê, gente. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Uhul, olha que legal. Todos os restaurantes têm, assim, essas réplicas, né? Pra gente poder escolher. Isso aqui, ó, carê. Que delicioso, né? Yuri, deixa eu... Eu vou pedir esse aqui, ó, carê katsudon. Tá bom? Eu já vou aí. Eu vou filmar aqui um pouquinho. E você acredita que... Eu estava aqui faz... Foi em 1989, quando mudou a era, sabe? Do imperador, entrou esse novo imperador de agora, né? Mudou pra era... Da era... Pra era Heisei. E agora... Ai, gente, cada florzinha linda e maravilhosa. Eu vou falando e vou filmando as florzinhas. Olha só que linda. E daí agora, mudou pra uma nova era. Que eu estou aqui no Japão de novo, gente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É um privilégio muito, muito, muito grande, sabe? Fico muito feliz. Muito feliz de estar aí nessa época de histórica. Histórica mesmo. Sabe, gente, o objetivo de eu estar filmando tudo isso aqui, mostrando aí pra vocês, né? Olha, os prédios lindos, maravilhosos. Exatamente assim, sabe? Porque o Japão é um país, assim, bem diferente de outros lugares. Ele é bem único, sabe? Os japoneses são um povo muito diferente do que a gente conhece, né? Então, se eu conseguir trazer pra vocês um pouquinho que seja aí, né? Do dia a dia aqui no Japão. Eu acredito que um dia que vocês, quem não conhece o Japão aqui e quiser passear por aqui, gente, já tem uma certa noção, não é verdade? É muito lindo. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena conhecer esse país maravilhoso. É que é muito diferente. É diferente de... Quer dizer, eu não conheço o mundo inteiro, né? Lógico. Mas, assim, é muito diferente do Brasil. É muito diferente dos Estados Unidos, do Paraguai e da Argentina. Os países, assim, que a gente mais conhece, né? Então, vale muito a pena. Apesar de existirem muitas regras, né? A parte de limpeza da cidade, a parte de reciclagem de lixo, a parte da educação, sabe? De como você deve se portar dentro da cidade, junto com os outros japoneses. É muito, muito, muito bem definido isso, sabe? Mas, vale muito a pena. A gente volta, assim, uma pessoa mais, como fala, mais regrada, sabe? Não tem aquela liberdade total. A gente sabe que a gente não está sozinho no mundo. E a gente tem que conviver com as outras pessoas, respeitando as outras pessoas, respeitando a natureza e tudo mais. Agora eu vou almoçar! Aqui está o meu almoço de hoje. Chama-se Katsudon. É um arroz que vem dentro, com uma milanesa de carne, vem uma sopinha e o picles. Ai, gente, é muito bom isso. A Yuri já pediu a sopinha, que chama Soba, junto com o Katsudon. É bom demais. A frio, então esquenta. Ai, gente, que delícia! Lembra do umami que eu falei do sexto sabor, ó. Nessa sopa existe, é muito gostoso. Muito bom, muito bom. Quando vocês tiverem oportunidade de tomar uma sopa japonesa, esse aqui chama Ossui Mono. Não é o Misoshiro. Chama Ossui Mono. Mas tem que ser num restaurante bom, sabe? Ai você sente o sabor dela. Da sopa, só da sopa. Você sente que tem assim, peixe, algas. Mas esse sabor que ele, que aumenta, assim, sabe? Que fica, que espalha pela boca, que é o umami. Gente, é... Gente, eu vou passar uma vergonha aqui. Tô no meio aqui da praça, filmando aí pra vocês. Gente, o restaurante lá é tão pequenininho, tão pequenininho. As coisas são muito pequenininhas. Por isso que o pessoal come rápido demais aqui. Come rápido e tem que sair rapidinho. Bom, tem certeza que muita gente vai perguntar. Por que que o pessoal anda de máscara aqui no Japão? Primeiro, gente, é porque é muito frio. Então, as máscaras, elas ajudam muito, assim, a proteger a boca do frio, sabe? Protege a gente do vento, assim, gelado, né? E segundo, às vezes a pessoa tá gripado, né? Quando tá gripado, você não quer passar gripe pras outras pessoas, certo? Aí, então, eles utilizam a máscara também, né? E também, o terceiro motivo é a própria proteção. Assim, você também não vai pegar gripe das outras pessoas, né? Então, por esse motivo. E eles já acostumaram. Agora que tá na primavera, não é tanto. Mas, gente, no inverno, se você colocar uma máscara, dá uma diferença bem grande, assim, sabe? Você fica muito mais quentinho. É limpinho, né? Só que, gente, aonde jogar papel, não tem lixeiro em lugar nenhum. Você acredita? O que o pessoal faz? Todo mundo tem que levar o lixo pra casa, colocar no bolso, colocar no bolso, né? E levar pra casa e descartar. Ai, gente, é muito lindo isso, não é? Olha só. Hum, que cheirinho bom! Gente, é muito lindo. Olha isso, olha isso, olha isso.